Olha, nós estamos enfrentando aqui dias de dificuldades e uma delas, quem está enfrentando, são exatamente os garimpeiros de ouro, né? Os garimpeiros de ouro aqui do Madeirão, eles confiam em certas pessoas que não produzem nada, né? Só agora descobriram que se legalizar vai ser melhor. Olha, já era para ter visto isso há tempo, viu? Mas não viram, não viram, não colocaram na ponta do lápis, mas olha, vai gerar emprego, vai gerar renda, pode gerar até 343 milhões de reais, é muito dinheiro, né? Então só agora estão percebendo isso, Xero? É verdade? Vamos ver. Depois da operação realizada pela Polícia Federal e o Ibama na última sexta-feira, onde 38 dragas foram queimadas por estarem realizando extração ilegal de minério. A operação da polícia contou com mais de 26 policiais treinados para atuar em hidrovia e ainda policiais do grupo de pronta intervenção. A Associação de Garimpeiros está cada vez mais temerosas com as ações que o Ibama vem realizando no Rio Madeira. Mesmo com tudo isso acontecendo, não se vê investida do governo federal para legalizar o garimpo. A exploração legalizada do ouro no Rio Madeira pode representar um faturamento de aproximadamente 343 milhões de reais reais por ano. No ano passado, foram retirados no garimpo autorizado 1.140 quilos, bem mais que uma tonelada. São mais de 3.500 pessoas que trabalham diretamente em dragas no Rio Madeira, onde movimentam números impressionantes em termos de custo quanto em consumo de insumos. Olha só, olha só, demoraram para descobrir isso e só quem pode mudar é Brasília, viu? Não é a Assembleia, não é a Câmara Municipal que vai mudar, não. É só Brasília, Câmara Federal, porque isso é um assunto que é de competência da União. Tem que influenciar o presidente, né? Os parlamentares precisam cultivar o hábito de dialogar com os homens, né? Que decidem. Vai lá, leva o projeto, leva números, leva no papel, leva o projeto, viu? Não leva no pendrive não, pelo amor de Deus, viu? Leva no papel, faz lá a entrada no protocolo, entrega para o presidente, entrega para o ministro. Vai lá, faz isso, viu? É o correto. Agora faz leis aqui que não vale nada, porque a competência não é do Estado. A competência é da União, isso é direito constitucional. Agora o Caba estudou até direito, mas isso faltou na aula. Faltou a aula de direito constitucional, aí vai fazer besteira, né? É, rapaz, infelizmente. E os nossos amigos garimpeiros, coitados, estão sofrendo porque os camaradas só fazem barulho e querem dinheiro, e aí? E aí? Meu irmão tem que mostrar algo prático, concreto, correto. Uma coisa funciona. Direito constitucional, a competência para legislar sobre assuntos de garimpo é da União, e aí cabe a ação da Câmara Federal, do Senado. E quem é que está falando sobre isso? Ninguém. Ninguém fala. Ninguém fala, ninguém conhece. Nunca um deputado desse esteve aqui para conversar com os garimpeiros, portanto, está todo mundo aí boiando, né? Infelizmente.